Personal trainer, que é suspeito de estuprar duas jovens que teriam procurado os serviços dele aqui em BH. Elas já foram ouvidas e ele também se apresentou para prestar depoimento à delegacia especializada em crimes contra a mulher. Se tem uma história que está muito mal contada é essa. Acompanha comigo. Imagens das câmeras de segurança do prédio no bairro Estoril serão utilizadas no inquérito que apura as denúncias de estupro e tentativa contra Rodrigo Alcântara Figueiredo. O personal trainer mantinha um perfil no Instagram que teria sido usado para atrair mulheres para o flat que ele alugava. Segundo as vítimas, o personal fazia contato pelo aplicativo, dizendo que precisava captar pessoas para divulgar o treinamento de calistenia, modalidade de exercícios que inclui abdominais e agachamentos. A aula seria gratuita para quem aceitasse participar da divulgação. Os testes foram marcados para o endereço onde ele morava, local onde os crimes teriam acontecido. O caso veio a público após a denúncia da jovem de 23 anos que afirma ter sido estuprada pelo personal trainer no mês de outubro. De acordo com o síndico, ela deixou o local chorando e em seguida voltou com a polícia. Um outro boletim de ocorrência já havia sido registrado contra o personal no mês de março por outra jovem, desta vez uma de 18 anos. Rodrigo Alcântara não reside mais aqui no flat. De acordo com o síndico, o contrato dele foi rescindido logo que o caso foi parar na polícia. Em nota, a administração do condomínio afirma que não compactua com esse tipo de atitude. Diz que o prédio é apenas residencial e que colaboram com as investigações. Quatro pessoas já prestaram depoimento na delegacia especializada. Entre elas, as mulheres que reconheceram o suposto agressor por meio de fotos. Ambas as vítimas alegam que, após, primeiro começou com avaliação normal, em tese, com tirar medidas e etc. E após, no momento em que elas iam fazer um abdominal, as duas relataram que era em cima da cama, ele imediatamente partia em tese, partia para cima delas e tudo, já com camisinha e etc. As duas não se conhecem, não tem relacionamento nenhum, mas relatam a mesma forma de agir. Rodrigo também prestou depoimento. Ele negou a prática do crime sexual, confessou que, de fato, estava desenvolvendo um projeto na área dele, profissional dele, e que ele buscava parceiras através do aplicativo Instagram. O inquérito deve ser concluído nos próximos dias, diante do atrativo das redes sociais e do número de negociações feitas por meio delas, a delegada alerta para os cuidados necessários a fim de se evitar ser vítima desse tipo de crime. Nunca devemos nos colocar numa situação de vulnerabilidade. A partir do momento em que você marca um encontro, seja no caso delas, em tese profissional, ou seja no caso, um encontro amoroso, com uma pessoa que você não conhece, com uma pessoa que você não tem referência, com uma pessoa que você nem sabe se aquele nome é o dela de verdade, não dá para a gente se colocar nessa situação. Temos que tomar precauções, procurar saber quem é a pessoa, ir acompanhada de uma amiga, de um amigo, saber o tempo todo, os pais, alguma colega, alguma amiga, saber onde você está, deixar claro para aquela pessoa que você está se propondo a conhecer, que você tem pessoas que sabem que você está ali. Minas Gerais, eu endosso cada palavra da autoridade. Cada palavra da autoridade. E eu quero só abrir um parênteses aqui no meu comentário. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e muitas vezes, recebi hoje pela manhã, muitas vezes, amigos nossos que não são de Minas Gerais estão acompanhando o nosso programa porque você que está em casa compartilha na sua página e outro amigo que é de outro estado acaba acompanhando. Mineiro que mora em outros estados acaba acompanhando. Então eu pediria humildemente a você que fizesse a gentileza para nós, compartilhe o nosso programa na sua página também, para que você possa acompanhar e os seus amigos possam assistir conosco. Agora o comentário que eu faço sobre isso é o seguinte, Rafael Martins está postos? Então, Rafael Martins, muito boa tarde. Olá, Stanley, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Alterosa Alerta. Olha, eu queria antes de mais nada dizer que foi você que levantou com muita propriedade quando nós tratamos esse assunto, salvo não me engano, na semana passada, da fragilidade do argumento, eu não estou sendo machista, nem estou sendo, enfim, frágil no meu comentário, mas da fragilidade dos argumentos, dessa troca de favores entre as moças, as mulheres e o personal trainer. Né? Exatamente. Você disse que parecia soave e estranho essa relação. É, eu recebi essa informação no primeiro dia que nós entramos nesse caso, eu recebi a informação, Stanley, a informação agora é confirmada pela polícia, né, o que mostra que a nossa fonte estava certa, dessa parceria, o rapaz oferecendo o serviço, né, como profissional de personal trainer, e as meninas oferecendo a troca de divulgação. E aí, nessa troca de divulgação, olha, você me dá aula de graça, que eu te divulgo no meu Instagram, as meninas aceitaram ir para a casa desse profissional, né, então eu não sei se você marca também uma avaliação física, você marca uma aula de personal dentro do seu próprio flat, então isso aí também é no mínimo estranho, é o que a gente já tinha levantado desde o primeiro dia que nós trouxemos aí essa denúncia. Então, mais uma vez, a gente, eu parabenizo você pelas suas fontes e digo isso, a gente lamenta por ainda termos que tomar cuidados que se tomava há décadas atrás, de sempre deixar alguém sabendo aonde nós estamos indo e com quem nós estamos indo nos encontrar. É, e fazer uma avaliação também da realidade, né, você não faz uma atividade física, uma aula de personal no apartamento de um professor, né. De um querido desconhecido, né, Rafa? De um querido desconhecido, exatamente isso. Rafa, a prioridade da informação é sua, me interrompa a qualquer momento. até a próxima. Tchau, tchau.